São convidador José Zafá, da Câmara de Divinópolis, e tal qual ele fez no pronunciamento, a sua indignação com relação a uma matéria que estava tramitando, e ele vai explicar. Bom, Geraldo, a gente ficou um pouco assustado com a atitude do Executivo mediante um projeto que ainda está em tramitação, que é o 018, que solicita que o prefeito não lance os valores e alterações do IPTU em 2022, para que dê tempo de nós organizarmos o projeto de lei por critério para cobrar o IPTU, que está desobitante. Então, a gente viu que o Executivo, quando ele não veta o projeto que é aprovado aqui, agora está indo na raiz. É muito estranho, é perigoso esse método. A gente vê que um projeto que era bom para a cidade, como que ele chegou a ser interrompido lá no Ministério Público pelo Executivo? Ele chegou, mas a votação do projeto chegou a ser interrompida por pedido do Ministério Público? Não, não. O projeto está em tramitação, estava nas comissões, aguardando aparecer do Executivo, e eu acredito que mediante o pedido de explicações por parte da comissão, da Câmara Municipal, a Prefeitura acionou o Ministério Público, vendo a possibilidade de ter vício ou improbabilidade nesse projeto. O senhor está dizendo que, ao invés de inventar o projeto, a Prefeitura fez uma denúncia no Ministério Público e o Ministério Público acionou a Câmara para questionar sobre a matéria, é isso? Exatamente. A Prefeitura, sabendo desse projeto, que pediu informações sobre o impacto financeiro, acionou o Ministério Público. E a gente vê que isso é inédito na Câmara Municipal, nunca aconteceu isso, um projeto em tramitação ser interrogado no Ministério Público pelo Executivo. Ok, obrigado, presidente.